Aí fica só com o chat, você só precisa do chat. Eu não consigo assistir para ele stream mais, que é o de eu gosto de assistir, né? Não, cara, aí, eu falei ele a mais, agora você fica com o chat, isso que eu avisei, né Fer? Isso que eu avisei, né, velho? E a gente chamando o Fênix do burro, né? Cara, eu, olha... Ah, salvou do mal, hein? Agora você assiste aí pelo clean feed e pelo chat. Ah, não, eu tô até cá. Olha, e toma ali, Scout. Fer, corre aí. Eu vou fazer uma pergunta para você aqui agora. Vai, Rafa, você pode responder, velho. Se você é o Scout do time, você ganhou de 1 a 0 já, como tá na situação aí, tá? E você sabe que do outro lado tem o Rick e o Rick. Nossa, olha onde o Bartinho foi parar. E você sabe que do outro lado tem o Rick e o Rick. Olha o desse, eu não consigo falar. Meu Deus, olha o Bartinho de novo. Meu Deus, olha o Bartinho. Ai, meu Deus, se salvou aí, velho. É isso aí. Não, 4 kills do Bartinho. O treinador começa a falar muito que o jogador, os caras ficam ali passando a mão na bola. Então você fica aqui assistindo com a gente nesse momento. E falando em pause, dois mapas jogados, nenhum pause. Nada, nada. Aqui é trocação, é porradaria. Cara, a trocação, ela é grande, viu, velho? Não, se tá difícil aqui, você fica agrando bem. Tá difícil. Não tá bacana. Digo que no outro dia ali, eles perderam esse mapa na B, né? Que análise. Não. Eu sou muito bom de análise, viu? Mas você não dá para um bom analista que nem o Fer dá. Não. Não dá, não dá. O Fahle, ele é tão bom, tão completo, que ele dá para qualquer coisa. Essa é a cara de verdade. Olha o B. Mais um split B. Mais um no split B, cara. Meu amigo, tá passando até cara de busão aí, arrancando a camiseta e colocando a porta da janela, hein? B de pode vir, a bomba tá plantada, velho. Não é? Mas você vai viver esse momento que um dia você vai se aposentar e você vai querer só jogar um CSzinho e os caras vão ficar para tu. Mas passa uma tática, Fallen. Só uma. Você não quer passar uma tática? Ah, vai. Manda uma linha, vai. É, velho. Ah, vai ficar de big E? Vai ficar aí. Não é? Vai falar que você não tem um pistol bom. Vai falar que você não tem um pistol bom para passar. Olha o taquinho. Nossa, taquinho, 3 kills de AW. O único mapa que o Taco joga de AW de TR e ele joga o fino com essa AW. Eu vou dar uma, eu vou dar uma previda. Cara, olha o Taco, velho. E o Leo fez barulho. Pimba. Pimba. E pimba. Mas tá muito bem à frente. Pimba é uma coisa que eu falaria, hein, Gal. É. Pimba. Eita. Tá porra. Olha. O Lucas acertou? Ué. Felps, X2. Ai, mano. E, 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 E. Foi no round desse que voltou a 4x100 no jogo passado. Foi, foi. Felps, vai entrar. Não, eu tô 48 segundos. 47, vocês estão em quanto? 45, 48, 48, 48. Eu tô 43, 42, peraí. Peraí. Nossa. 5, 44, 43. Velho, ele não podia, os caras não podiam ter deixado o Felps. Essa aqui é o do Felps. Olha o que bagunçou o round, velho. E o Taquinho sobe. Nossa. Nossa, tá arrancou o ta... Boa, né? Nossa, aí foi a pior... Nossa, aí não conseguiu um tiro. O Felps firmou, meu Deus. Aí foi buscar... Ué. Vai. Ué. Aí o Felps já tá querendo deixar os caras jogar, hein. Aí deixou sonhar. Calma, é aí não. Não é isso que diz o mandamento do Contra e Strike. Não é, não é, velho. Na sua época, Gaú, você faria o review e eu falaria que você tá de sacanagem com a sua cara? Cara, a gente tinha... Eu já vou falar, velho. Eu já vou falar. Olha lá. Cara, é assim. É assim, ó. A gente tinha um esquema que era... O que devolveu o round? A gente tinha um esquema que era assim. Quando a gente tava num 3x4, que foi um forçado de mag sétima entregado no 4x3. Tá difícil pro plano, velho. O plano, ele... É, ele só se mandou, velho. Caiu a casa. Ele matou um e demorou pra vir. E aí o Lurker que entregou dele. Cortou o juro, ó. Cortou o giro. Eu gosto desse Lurker. Eu gosto desse Lurker, velho. Cortou o Júnior. Cortou o giro ali, ó. Ó, VSM. Entrou. Ué, ué, ué. N.A. câmera. N.T. É, porque tinha o VSM, não sei também. Não sei nada. Acho que ele desacreditou. Eu acho que tem Observer que se esforça, velho. Como é que eu vou fazer pra tirar o clímax do jogo mesmo? Ele fica pensando antes de dormir, velho. É ele que chega nessa conclusão dessas mudanças de tela. Tem aquela outra, né? O superior falou, mano, tira dessa tela porque a câmera do cara não tá legal. Ó, olha o Lato sendo Lurker apressadinho e ainda dá certo pra ele, cara. Não sei. Eu entendi que não tem como jogar sem o fundo e tal. Ele deu o exemplo do Spirit, né? Você aumenta as suas chances de conseguir ganhar mais um round. Porque você tem o fundo dominando a varanda, você tem muita coisa pra você fazer e você tem muita informação. Então, Fer, mas aí que eu acho que você falou merda, velho. Sabe qual que é o time que deixa o cara dominar o fundo da varanda hoje? Quem? Nem o cara da Amadora a gente se deixa, velho. Juro por Deus. Ontem, por exemplo, a gente assistiu um jogo, mas os caras estavam deixando o fundo da varanda. Mas a Liga Amadora não é bagunça, não, viu? Tenta ganhar uma Liga Amadora. Me fala quem que é o time que tava deixando o sanduichado. Olha, vai comprar, é tudo, cara. Eles vão comprar, é tudo. Não, Gal, não precisa de aguloso, Gal. 10 tá bom, né? Não seja aguloso. Tentar buscar 10. Que forçaram, que forçaram. Parece que vocês não conhecem, não tá assistindo os caras, velho. Meu Deus! Parece que vocês não estão assistindo os caras, velho. Não forçaria essa não. Parece que vocês não estão assistindo os caras, velho. Alguma coisa você sabia, Gal. É, velho. Velho, os caras não estão nem aí pra nada, velho. É trocação, porra. É MAC 10 lá de trás. É MAC 10 lá de trás, velho. Essa daí não... Eu vou te pescar e eu vou te pescar de MAC 10, cara. Aí. Recuperou bem aí o VCM. Recuperou. E o pior é que os caras estão fazendo essa compa e ainda ganhar um round. Desse jeito, com a pop do Felp saindo pulando. Meu Deus do céu. Olha... Imagina você hoje. Não tem mais? Pois é, tem gente. Ele passou o clear, cresceu o cabelo, velho. Isso aqui é outro? É, o clear não é meme não, velho. Eu uso o clear, viu, Falenzão? Eu uso. É lógico, mas não é meme. Com a foto do Falenzão? Você deixou que tem a foto do banheiro? Eu deixo o Falenzão e venho tomar banho, velho. É, pior que eu venho mesmo. Eu acho eu burro. E ele fica com aquele sorrisinho de cana de bola. O Liminha também, viu? O Liminha também. Você viu, Liminha? Ele fica, ele dá uma sorrisão, velho. Olha lá. E ganhou o último round. Porçou, porçou e ganhou, ganhou. É, então. É, sim, sim. Gigote, né? Você está assistindo pouco jogo, né, Gal? Neta. Ah, velho. Assiste pouco jogo, você é. Eu vou levar a jogada e daqui a pouco eu já esqueço, filho. Você vai chegar na cidade também, velho. Eu vou falar para você que é difícil eu lembrar qualquer coisa. Às vezes você esquece que você acabou de falar. E aí só sobrou outro mal sem bala e está aí. 10x6. Pulato. O Léo, se ele tomar escaltado, ele morre. Morre. Eita, Quinho. E está tudo na mão aí, ó. Bartim. Está na mão do Bartim ainda. Olha o Bartim onde está. Olha o Bartim. Ué, você girou. Só se ficar um de copo, ele mata ele. Ih, meu amigo. Dá, hein? Olha o Bartim. Ih, a sua enrola na lata dele. Nossa, ele que estava sem colete ainda tomou o H.I. no pé, quase. Epa! Epa, tirou até a câmera. Tirou até a câmera. Tirou agilizado. Não tem kit, hein? Perfeitinha chegando. Tudo aberto, legal. Perfeitinha no jeito. Quer a perfeitinha? Molotosei. Estou vagando e estou indo. 1, 2, 3 e... Não tem defalto. Não tem defalto. Se é kit nessa velocidade, não vai chegar. É... Aí, ó. Foi até bom. Foi aquele kill da esperança, legal. Foi o kill da esperança. Foi até bom. O cara que morreu no fundo fez até a boa. Sim. Olha o nome dele. Eu lembro do BK. É ele. Estava jogando com nós nessa época aí. É o BK aí na direita. E aí nós estávamos fazendo bootcamp na Servoslan e, meu... Eu lembro, porra. O Ferrer tinha um porão lá, velho. Ele meteu quatro colchão no chão. Ó, e o... Ó lá, e o BK tá querendo a ponta aqui agora. Vai vazar, viu, BK. Vai vazar, vai vazar. Vai vazar. Já foi. Vai vazar. Vou te mandar aqui, BK. Pera aí. Cara, agora de sente. Tá difícil voltar pro jogo, velho. O cara vai tentar tirar essa armadura do mal. E tira ou não tira? Tá cheio de dinheiro. Tá cheio de dinheiro. Meu Deus, se eu fosse o plano, eu tava indo pra cima. É, ó, principalmente o Henrique, que tá aí, ó. O que é que não passou? Não passou. Tomou um banho. Não passou. Eu não queria ter passado por isso aí, não, velho. Isso é tão desagradável. E pode-se falar um negócio, Palenzeira? Até hoje, até hoje, vendo tu jogar, eu tenho certeza que você dá banho em muito molecão, velho. Ah, que papo é esse, não? Ué, cara. Você não... Cara, você dá aula aí todo jogo, velho. Os moleque tudo novo, não segura não, velho. Não dá, filho? Não dá? Dá, não dá? Muito, velho. Cara... Pô, você não viu quem corre? Passa até o sabonete, por quê? Não dá, não, velho, porra. Até hoje, velho. Ó. E deu ruim aqui, hein? E aqui, deu ruim pro GodSent, hein? Aqui deu ruim pro GodSent, velho. Ah, pode crer. Tem uma que é da hora, velho. Hum, aqui, ó. 4x4, ó, o VSM. Ó, ué. Ai. Ele matou o Phelps ainda, ó. Eita. Nossa. Ele avisou, ele avisou que tinha outro. Ué. Vão, 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 vão no bombe mesmo? Não tem tempo de voltar, galera. Não, vamos, mas um tiro. E tá aí. E não vai... Acabou. Epa! Epa! Agora segura. Que isso, é festa. É festa. É festa. Ah, joga tudo pro alto. Quebra os computadores, porra. Olha lá. Que beleza, hein? Que beleza, quebra as cadeiras. Ah, chutou tudo, cara. Cara. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá.